Olá amigos, sejam todos bem vindos para mais um redescobrindo a música edição extra quadro F que vai ao ar ao sábado onde eu abro meu acervo fonográfico particular e compartilho seja uma coletânea, uma trilha de novela, uma trilha de filme ou seja um disco diverso e hoje vamos com a coletânea Sertanejo 89 lembrando amigos, qual seria esse tipo de conteúdo relacionado a história, relacionado a antiguidades e relacionado ao colecionismo? se quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like e quero acompanhar após a vinheta esse é o LP Sertanejo 89 ele é um disco lançado em 1988 pelo selo Copacabana em parceria com o SBT e ele é o 612 974 trazendo grandes nomes da música Sertanejo aqui atrás as faixas nós temos faixas de João Mineiro e Marciano, Alain e Aladim, Barreirito, Perla, Pião Carreiras e Paulo, Susa Martre, o Parada Dura, Chitãozinho e Chororó, Teodoro e Sampaio, Gilberto e Gilmar, Almir Rogério e as Marcianas então vamos para aqui, algumas informações técnicas diretor artístico Juvenal de Oliveira coordenação do lançamento Equipe Sistema Som da TVS layout e arte de Oswaldo Aski Ferreira então vamos para a demonstração das faixas do disco e abrindo o lado do disco nós temos a faixa não se bate em quem se ama faixa de Darcy Rossi e Marciano faixa número 2 faixa número 2 faixa de J.alongo Longo, Aladim e Montalvi, faixa interpretada pela dupla Alain e Aladim, faixa número 3, onde estão os meus passos, faixa de Carlos Randall, Barrerito e Nilza Carvalho, interpretada por Barrerito Longo, Aladim e Montalvi, faixa número 5, crise de ciúme, faixa de Peão Carreiro e Aparecido Abel, interpretada pela dupla Peão Carreiro e Zé Paulo E a gente encerra o lado A do disco com a faixa Surra de Amor, faixa de Tupi e Martinelli, interpretada por Susamar E a gente abre o lado B do disco com a faixa Memata de Uma Vez, faixa de Ronaldo, Adriano, Neno e Nilza Carvalho, interpretado por Trio Parada Dura Faixa número 2, Fogão de Lenha, faixa de Carlos Cola, Maurício Duboc e Chororó, interpretada pela dupla Chitãozinho e Chororó Faixa número 3, passe livre, faixa de Tupi e Teodoro, faixa interpretada por Teodoro e Sampaio com participação especial de Barrerito Faixa número 4, praia da Solidão, faixa de Everaldo Ferraz e da Silva, interpretado por Gilberto e Gilmar Faixa número 5, trem de ferro, faixa de Almir Rogério, interpretado pelo mesmo E a gente encerra o lado B do disco com a faixa Depois de Amanhã, faixa de Clemente e Poeta, interpretado por As Marcianas E é isso meus amigos, esse foi o LP Sertanejo 89, lançado em 1988 pelo selo Copacabana Gostou de conhecer essa coletânea? Gostou de conhecer essas faixas da música Sertanejo? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo usar o forno E nos ajuda a levar conteúdos como esse à plataforma É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado Gostou de conhecer esse disco? Acha que somos merecedores do seu like? Deixe seu like, seu like é importante para o engajamento do canal e a distribuição do nosso conteúdo pela plataforma E assim como a sua inscrição é gratuita, você não paga nada e nos ajuda um bocado Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acha que nós não somos merecedores do seu like? O Youtube não determina a função dislike, mas é só clicar em não gostar ou simplesmente não clicar em nada E é isso meus amigos, muito obrigado por assistir uma certa transmissão no canal de Quase ao Tempo Eu sou Elton Rodrigues, me despeço dos amigos, até uma próxima transmissão e tchau! Eu sou Elton Rodrigues, me despeço dos amigos e tchau!